Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho o Kiko, o Riklas e o grande Fubrocas. Alô! Alô, alô! Boa noite! Por que é que só o Fubrocas é que é grande? Exato, Fubrocas, se calhar que eu sou mais pequenininho de todos, mano. Esta semana calhou ele, para a semana só vocês, vamos. Está bem. Ah, vai arredando, está bem, está bem. Vai arredando, vai arredando. Então eu fico com a coroa desta vez, obrigado. Está tudo bem com vocês, pá? Claro, cinco estrelas. Se é paninha. Está coroa, mano? Muitas trades? Já estiraram o dinheiro todo? Quase, quase tudo. Quase. De um tempo para hoje está engraçado, sim. Isto de por acaso está bom, está bom. Está a subir as altas, só lhe dizer. Vamos ver, esperamos que sim. Subiram as altas, subiu tudo. Sim, subiu tudo, o Bitcoin, mas acho que as altas vão subir mais. É só aguardarmos, só ter um bocadinho de paciência. É isso. Estamos aqui hoje connosco um convidado. Vamos lhe também perguntar como é que está o mercado. Mas antes disso, calhar vamos introduzi-lo. É o Maia, da Storewise. O Maia hoje vem falar connosco sobre Filecoins. Já queríamos falar sobre este assunto há algum tempo. Portanto, fui à procura de alguém que pudesse falar disto em português connosco e encontrei aqui o nosso amigo Maia. Olá, Maia. Olá, boa noite. Prazer. Só um disclaimer, ele é Maia em português. O nome dele, na verdade, é Meiji, não é? É Meia. Meia, Meia. Ok. Tu não és nacionalidade portuguesa, mas estiveste cá há alguns anos, certo? Certo. Eu sou holandês, mas vivi em Portugal para 16 anos. Pronto. E és a pessoa ideal para nos vir falar, então, de storage coins, pelo que ouvi dizer. Mas se calhar começamos pelo início e vais nos dizer quem é que é o Maia e como é que tu chegaste a esta coisa das criptomoedas, que nós, parece, gostamos muito. Ok. Então, eu nasci na Holanda, fui para Portugal com 3 anos. Eu vivi na zona de Viseu. Eu, já desde cedo, que é uma... A minha entrada para as criptos não é uma entrada muito comum. Eu estava a tentar lá no décimo, décimo meio ano do secundário. Eu queria ir para a área de geologia, que é uma área que, como pronto, não tem nada a ver com criptomoedas, mas procurar em coisas de mineração, eu encontrei por volta dos dois mil e... dois mil e... dois mil e onze, encontrei a Bitcoin. Lindo. Literalmente ao Calhast. Estavas a procurar minurar no Cúbio, não? Exatamente. Exato. Minhar o ouro na altura. Minhar o ouro na séria. Ah pá, lindo. Essa história é absolutamente épica. Essa história é genial. É, e eu estava lá no Rio, etc, a tentar procurar ouro e depois, um desses dias, fui procurar e encontrei a Bitcoin e foi o Rabbit Hole e depois nunca mais saí. Não, e diz uma coisa. Achas que o ouro é o Bitcoin agora? Se o ouro é o Bitcoin. Não, não, não. Eu acho que o ouro tem o seu valor, mas de certeza eu não ia igualar o ouro ao Bitcoin. Ok. Pois, porque o Bitcoin é muito melhor. Sim, sim, sim. Sim. Então vamos, estou explicando lá como é que foste a mineração e como é que entraste aqui neste mundo. Certo, então eu encontrei Bitcoin na altura de final de 2011, comprei uns miners na altura, que aquilo era só ainda pelo GPU. Fiz o mining, entrei na faculdade, depois fui a várias comunidades, de um lado para o outro, antes ainda tinha só o Bitcoin e o Litecoin, depois tinha o Doge, depois eventualmente por acaso entrei numa comunidade portuguesa também, não sei se algum de vocês ainda conhece, era o Crypto Escudo, que era um objeto lá de alguém de Aveiro. Nós adoramos, são os nossos melhores amigos em Portugal. É, boa, boa, boa. Então minerei o Crypto Escudos, entrei em algum daqueles Country Coins, que na altura estava na moda e depois eventualmente fui ter a StorageJ, é um desses projetos que está a trabalhar com Decentralized Cloud Storage ou Armazenamento em Cloud Decentral. Se não me engano foi a primeira, não é? Eu estou a dizer isso porque eu também comecei em Storage. Ah, boa. Há muitos anos. Mas deixei de seguir o projeto já há bastante. É, eu não sei exatamente qual é que foi o primeiro dos Storage Coins. Eu acho que a CIA e o Storage estão só há alguns meses separados um do outro da sua fundação. Mas entrei lá, fiz parte da comunidade, eventualmente comecei a ser pago e porque bem, eu estava na faculdade a seguir uma área que não tem nada a ver com isso, mas eventualmente atendei a fazer programming, a fazer testings, que havia a maioria da documentação deles e assim aos poucos fiquei envolvido mais na parte mesmo tecnológica de desenvolver a parte do armazenamento de Central. E depois disso, isto era por volta dos 2015, 2014, 2015, vi que um aspecto muito importante estava a faltar nas criptos na altura e obviamente ainda não está resolvido agora ainda, é a parte do usability. é que a blockchain na altura tinha uma base técnica muito avançada e muito interessante, mas era muito difícil para uma pessoa qualquer usar, por exemplo, a Dropbox, em que criam uma conta, fazem login e conseguem armazenar os dados. E na altura isso ainda não existia para essas plataformas de blockchain e então eu acabei por criar o meu próprio projeto com alguns dos coins que fiz em trading. Basicamente fiz a escolha consciente de em vez de continuar para a frente fazer trading, que é uma coisa que a maioria das pessoas que estão em cripto gostam daquela parte do trading e de fazer o dinheiro, mas eu fiz o contrário, eu decidi que com algum dinheiro decidi tentar mesmo me focar em criar uma plataforma de valor que traz as plataformas de cripto para o mercado maior fora com as pessoas que não estão habituadas e no caso concreto com o armazenamento em cloud central é criar uma plataforma e um produto em que facilite as pessoas usarem estas tecnologias para armazenarem os seus dados e isso eventualmente levou à criação da minha empresa agora, que já estou há 4 anos, que é a Storewise. Ok, muito bem. Então passaste a pedra para os discos duros, não é verdade? De todos os ramos que a blockchain tem estado a chegar, porquê é que optaste por ir para o storage? O que é que te chamou a atenção? Na verdade, o que a mim me chamou mais a atenção foi não necessariamente a storage. A storage veio depois, mas o que mais chamou a atenção é que o Bitcoin foi criado em 2009, que foi na altura da crise financeira e muitos acham que a criação de Bitcoin foi uma resposta aos problemas que se manifestaram nessa crise económica, que é o problema com os bancos e há muita corrupção e problemas do nosso sistema financeiro. Então, o Satoshi criou o Bitcoin, provavelmente, no sentido que criaram um sistema monetário que está solto do sistema tradicional controlado pelos bancos e pelos governos. Então, nesta parte com os storage coins e vários outros projetos, é uma tecnologia que permite soltar-nos dos gigantes como a Amazon, a Microsoft, a Google e criar um sistema em que nós conseguimos usar os recursos das pessoas e não destas empresas grandes para criar um serviço que tem um valor alto e, na maioria dos casos, igual ao que estas empresas grandes conseguem oferecer. E esta entra na parte dos sharing economy, que é que juntamente conseguimos partilhar recursos que podem ser vários tipos de recursos. Podem ser dos discos de dados, de bandwidth, da internet, várias dessas partes que conseguimos juntar e criar uma rede das pessoas, que não é controlado por uma empresa grande, mas pelas pessoas em si. E essa descentralização, essa forma de tirar o controle de uma entidade e espalhá-la por uma rede inteira das pessoas, é que no final me chamou a atenção para entrar nesta área. E eu entrei especificamente na área dos dados, também simplesmente porque naquela altura ainda não havia estes outros projetos que iam na parte do sharing economy em áreas diferentes, como o wireless, o bandwidth, ainda não existia. E, nesse caso, o storage, com a parte do armazenamento, pareceu-me muito interessante porque, hoje em dia, estamos na era dos dados, certo? Nós todos estamos... Estamos na cloud. Temos da parte do Facebook, que usam os dados para depois fazer os anúncios e tudo, e que, cada vez mais, o mundo funciona à base dos dados. Se for já ver, o gráfico do uso dos dados no mundo é um gráfico exponencial. E os dados são usados para bom, são usados para mal, e há quem diga que os dados é o novo petróleo. Então, é muito importante para o futuro... Eu ia-te perguntar, concordo com isso, que os dados são bastante importantes e, hoje em dia, nós queremos guardar dados. Achas que estas moedas descentralizadas, estas storage coins, que permitem guardar dados, conseguem guardar dados de forma tão segura como uma Google ou uma Amazon? Mais segura. Mais segura? Eu estou-te a perguntar isto porque eu, sinceramente, não sei como é que funciona o armazenamento nestas moedas. E, se calhar, ia-te perguntar isso, porque, se calhar, é o que me deixa aqui com mais dúvidas, que é, eu deduzo-te que tu, quando queres guardar um, imagina, um filme na tua, na SeaCoin ou na storage, que ela tem que ficar armazenada em algum sítio. Não há possibilidade desse... Mas, essa parte, eu até diria que é a parte mais fácil, na minha opinião, porque já há 10 ou 15 anos que tens tecnologias de DHT. Para quem não sabe, DHT é Distributor Dash Tables. Basicamente, é um sistema distribuído de servidores, onde tu tens os fecheiros que queres partilhar com a rede. E que tu não sabes o que é que tu guardas, nem sabes o que é que os outros guardam, mas o sistema consegue encontrar os fecheiros e as partes dos fecheiros. A minha opinião é, pois, a minha opinião é, se o fecheiro não deixa de ficar, não deixa de ser seeding. Tens sistemas de redundância também, que garantem que há, pelo menos, x cópias espalhadas, para tentar garantir que, pelo menos, uma está sempre disponível. Se reto. Pronto, nós estamos aqui a especular e o Maia vai nos dizer como é que... A especular também tem muitos propósitos. Mas, não, mas é um ponto muito interessante e são o tipo das perguntas que são as mais complexas e há muitas pessoas que não entendem. Então, mas como é que o sistema descentral consegue ser mais seguro, como uma Amazon ou uma Microsoft, que gastam por ano em... Crypto Security, não é? Sim, acho que a questão também é ser mais seguro, a questão é ser mais fiável. Exato. Sim. Ok. Essa parte do trust, nesse caso, principalmente a nível de empresas, é uma coisa difícil e isso é uma parte que só se vai resolver com traction. É destas plataformas demonstrarem que eles conseguem, para o longo prazo, armazenar os dados de uma forma segura. Mas, para voltar à tua pergunta inicial, sobre, ok, qual é a diferença a nível de segurança entre uma Google, por exemplo, ou uma Amazon, que é a maior das cloud platforms, comparadamente com, por exemplo, a C, a outra dessas plataformas descentrais? É que o que acontece na Amazon é que, normalmente, eles têm os availability regions, significa que eles têm os data centers em vários sítios, eles, por exemplo, armazenam os dados num data center e, geralmente, fazem uma cópia em outro data center. Então, por exemplo, um data center em Lisboa, armazenam outro em, por exemplo, Madrid. O problema com os data centers é que são o fenómeno chamado de honeypot, que é, por exemplo, um pote de mel. Significa que todos os dados estão armazenados em um sítio. Então, quando todos os dados estão armazenados em um sítio, tu tens que gastar muita energia e tens que estar sempre um passo à frente de alguém que quer ser esperto para entrar nesses data centers. Então, estas empresas gastam muito dinheiro para fazer a segurança desses dados. E com a decentralized storage, nesse caso, eles associam muito a, por exemplo, ter o ficheiro, são tipo grãos de areia numa praia. Se tu tiveres um ficheiro e o ficheiro é encriptado e depois cortas-o em charts, que tem pedaços, e depois espalhas pela internet, alguém que queira ter acesso ao ficheiro não vai saber onde estão os pedaços, só consegue ver onde é que estão os nodes que os armazenam e depois tentar reconstruir os ficheiros e depois decriptá-lo e os protocolos de encripção usados são protocolos extremamente quase impossíveis onde os crackear, torna muito mais difícil a criar e acessar um ficheiro quando o ficheiro não estiver todo num sítio. E isso é uma parte que as decentralized storage fazem muito bem, que é encriptar e distribuir por vários sítios. Depois tem um sistema que se chama Erasure Coding, que basicamente fala que, ok, tens o ficheiro, encriptas-o primeiro, depois espalhas-o por, por exemplo, 50 computadores pelo mundo. Normalmente, depois, a pergunta seguinte é o que é que acontece quando 10 dos computadores vão offline. Por exemplo, eu fico sem o meu ficheiro e depois tem a parte do Erasure Coding, que, por exemplo, fazes 10 de 20, significa que em 20 chunks, em 20 pedaços do ficheiro, só precisas de 10 para conseguires reconstruir o ficheiro inteiro. Então, não tem só a redundância a nível geográfico de ter as partes dos ficheiros em vários sítios e quando tens essa espalha geográfica, a probabilidade de acontecer alguma coisa que torna, que todos esses pedaços ficam offline, é muito menos provável do que uma data center da Amazon em Lisboa ficar sem eletricidade, por exemplo, que é uma coisa que já aconteceu várias vezes, que uma data center ou uma zona da Amazon fica offline por causa de algum erro ou falta de eletricidade, em que basicamente um quarto da internet inteira vai offline por causa disso. E eu acho que nós, como sociedade, não devemos entrar num sítio em que todos os nossos websites, todos os nossos dados estão nas mãos de algumas destas operadoras e, se acontecer alguma coisa, os dados desaparecem. Ou desaparecem, ou vão mesmo para algumas empresas, aquela parte de availability, de ter os dados acessíveis a todos os tempos, é uma das características principais de value que estas plataformas de blockchain conseguem oferecer, porque a Bitcoin não tem downtime, eles não vão offline. Estas plataformas também não vão offline. Então, para aplicações até críticas, é mais seguro usar uma destas plataformas ou uma destas blockchains do que usar propriamente a Amazon. Só que, bem, é uma tecnologia muito nova ainda e é uma tecnologia, a maioria destas plataformas, a CIA, a Storage, a Filecoin, estão em desenvolvimento desde 2014, mas a área de dados é muito complicada, porque não pode dizer que os dados estão meio protegidos. Então, tem que ser tudo, tudo muito bem estruturado e a parte importante também é quando tens os dados, tens que criar uma rede que é resistente a atores menos clientes. Exatamente. Mas não só isso, porque isso até com smart contracts e com checking consegue-se fazer com que as pessoas não façam gaming, mas é mesmo, como é que crias uma rede em que, por exemplo, o teu vizinho tem um computador, mas depois ele está a ver Netflix e a rede dele está lenta? Como é que tu crias um sistema em que tu consegues manter a performance, porque o uptime é sempre 100%, mas como é que tu consegues manter a performance quando tens computadores de gaming ou computadores que não são propriamente servidores de alta performance como estão nos data centers, como é que tu consegues fazer com que eles todos, e se um vai abaixo, que depois o cheiro é facilmente de ser recuperado sem ter efeito de performance. E a inovação em Decentral Cloud Storage é o ato de conseguir que há uma rede de armazenamento com atores, com nodes, ou neste caso chamamos-o de hosts, que não são fiáveis, que não têm um uptime sempre alto. Então, nesse caso, consegues fazer uma rede em que se, por exemplo, 5 forem abaixo, ainda tens acesso aos cheiros e facilmente recuperar desses efeitos. Porque na Amazon... Eu tinha aí uma questão já agora, para não deixar fugir, já há um bocado deixei. Imagina, estávias a dizer que 5 iam abaixo para compensar esses 5. Existem outros 5 que vão copiar os dados? Então, essa parte de fazer o healing, isso depende muito de que plataforma é que estás a falar. Por exemplo, a CIA não tem esse auto-healing, porque simplesmente a CIA fala que isso não devia ser uma coisa do blockchain, mas devia ser do client-side, do cliente, que tem que fazer o healing dos cheiros. Isto é uma vantagem muito grande. A vantagem muito grande é que tens menos dados que passam na blockchain. Não sabemos que um dos grandes problemas da blockchain é a escala, de escalar a blockchain. Então, quando tens muitos dados a irem entrar na blockchain, muitas transações, pode complicar a formação destes smart contracts de armazenamento. Então, a CIA, por exemplo, optou por fazer client-side. A Storjay, como não usa a blockchain para a parte do armazenamento, mas só usa a blockchain para os pegamentos, não tem este problema e consegue fazer tudo nos servidores que eles têm para fazer o healing dos dados. A FACOIN, por outro lado, que é o mais fancy, é o mais avançado dos três. Tem uma criptografia em que a blockchain próprio faz o healing e vê-se um tal offline. Ele cria um contract novo e depois diz a um certo note para transferir o fecheiro para outro, para chegar sempre para aquele nível de redundância. O problema com a Filecoin é que eles usam tanta, usam snarks e usam tanta criptografia avançada que neste momento é extremamente lento e é muito difícil armazenar dados na Filecoin. Então, o Filecoin teve o ICO na altura, acho que foi 200 milhões ou uma coisa, na altura foi o maior ICO de cripto, depois obviamente vieram maiores, eles tentaram mesmo desenvolver uma tecnologia nova, enquanto que a CIA, por exemplo, escolheu usar o consensus mechanism da Bitcoin. Então, a CIA é muito parecida com a tecnologia da Bitcoin. Muita gente pergunta até, ok, mas porquê que não usas a Bitcoin em vez da CIA? Isso é porque a CIA precisa dos smart contracts, dos contratos, da blockchain, do armazenamento, faz o contrato, diz, ok, o host vende 50 gigas de dados, depois do outro lado quem compra faz esse contrato à base da blockchain e esse smart contract entra na blockchain. Foi só a partir do Ethereum que isso veio a ser possível a ser pelos smart contracts e pelo Solidity fazer a programação desses contratos, mas a CIA foi criada antes do que o Ethereum foi lançado. então eles não entraram nessa parte e ficaram com a tecnologia do Bitcoin. O que é isso? Sejam fora do Bitcoin. Certo, certo, o consenso, o algoritmo do consenso é diferente, mas a maneira de fazer os blocos e tudo é exatamente igual ao da Bitcoin. e se olhares ou ver os últimos 4, 5 anos dessas tecnologias de decentralized cloud storage foi uma muito boa escolha da parte deles ficar com a blockchain da Bitcoin porque eles conseguiram em vez de se focar na scalability da blockchain eles focaram-se no que importa que é fazer a ligação e fazer a parte do armazenamento, fazer o smart contract, como é que os dados são armazenados e como é que é feito o exchange na network, a Filecoin, teve os últimos 6 anos só a construir o consensus mechanism deles e eles estão na posição em que a CIA estava há 3, 4 anos atrás porque eles têm que basicamente inventar a roda de novo e apesar de que talvez daqui a 5, 10 anos talvez seja a tecnologia que vai ser usada neste momento ainda tem muitos problemas matemáticos que ainda não foram resolvidos então nós como a StoreWise optamos por escolher a tecnologia mais estável e a mais provada que é o blockchain da Bitcoin então a CIA usa essa tecnologia e é de todos estes sistemas é o mais estável neste momento também tens outro não sei se já ouviam falar da Arweave é um sistema em que armazenam os dados on-chain então todos o blockchain obviamente que quando queres armazenar o fecheiro não consegues armazenar todos os dados na blockchain em si eu por acaso ia pedir para fazeres esse esclarecimento quando a gente está a falar nos protocolos estes protocolos que tu acabaste de mencionar nenhum deles guarda os dados na blockchain em si ou seja fazem as operações de consenso de onde guardar ou o que guardar etc com smart contracts mas depois têm a sua estrutura de armazenamento em separado exato certo certo então a única a única a parte a parte técnica da blockchain que eles fazem aqui são os smart contracts para ligar os hosts que oferecem armazenamento e os renters que querem comprar o armazenamento porque simplesmente a blockchain não tem a scalability necessária para armazenar os dados on-chain mas há mas há algo há agora por exemplo a Arweave que foi que teve um investment round da A16Z que é uma das empresas uma das maiores investidores em cripto que estão a fazer agora uma forma de armazenamento permanente que é uma das downsides um dos problemas que tens com essa forma de fazer o smart contract é que eventualmente o smart contract tem que ter uma data em que ele acaba em que a pessoa que está a comprar o armazenamento tem que fazer a renovação do contrato do armazenamento e isso geralmente é depois de um ano ou dois anos mas o que é que acontece quando quiseres os dados ou quando quiseres que os dados sejam armazenados por exemplo 100 anos hoje em dia na Amazon tens o Deep Archive que são a forma de armazenar os dados em tape que não são em discos mas são rolos de tape para armazenar 10, 15, 20 anos só que há muitas há legislações que requerem que dados sejam armazenados para 50 ou mais anos principalmente dados médicos etc e armazenar os dados na blockchain permite que certos dados obviamente não podem ser dados muito grandes mas certos documentos podem ser armazenados na blockchain para talvez 50, 100 anos ou mais e há agora neste momento algumas destes blockchains que estão a focar nessa área do compliance e de documentos que dá para fazer a extração e a verificação de documento por exemplo daqui a 50 anos porque ninguém sabe o que é que se a Amazon ainda existe daqui a 50 anos o que eu me perguntei é depois quem é que vai querer correr um blockchain com tanto peso exato estás a meter num blockchain ok integridade e isso tudo impecável mas depois se o blockchain se torna demasiado pesado ninguém vai querer correr acabas por ter menos segurança exatamente exato e isso é um dos pontos em questão ainda ao exemplo a Arweave diz que encontrou uma solução para isso que é que libera os tokens de mineração lentamente ao longo do tempo mas é uma questão é o time will tell é uma questão de tempo e ver-se de verdade porque o risco nesse caso é que se se os nodes do blockchain começam a sair os dados também desaparecem e isso são incertezas com esse tipo de blockchain ainda mas mesmo assim é uma tecnologia interessante e vamos ver é sempre uma experiência sim mas eu acho que a solução desculpa interromper mas eu acho que a solução acaba por acaba por aparecer tipo eventualmente pessoas que se juntam para criar uma empresa ou um serviço só era a volta de providenciar os dados basicamente no fundo tens uma Amazon novamente apesar de não ser uma Amazon e pronto os dados já acabam portanto em poucos nodes que é efetivamente a mesma coisa e é uma questão sempre do incentivo não é? exato do preço sim se for rentável ou vai haver minas sim mas depende mas é o mesmo problema que a Bitcoin é o custo que tu tens inicial se tu tiveres de correr logo muitos nodes ou precisas de muito espaço e pronto já não é qualquer gajo que pode começar sim claro não é qualquer pessoa que tem um node de Bitcoin mesmo pelo espaço já é um problema hoje eu ia-te perguntar se calhar antes de avançarmos mais tu há pouco disseste-nos que o Storage funcionava de maneira diferente no armazenamento quer-te nos explicar como é que funciona? certo então o Storage inicialmente tinha o plano de usar a Blockchain para o Smart Control mas eles eles viram que o problema do Blockchain é mesmo a velocidade se tu quiseres fazer um contrato se tu quiseres rapidamente fazer a transferência de dados há um problema com a Blockchain ali porque criar os Smart Contracts com os Block Times não permite até criar um contrato imediato e o que a Storage viu ou a estratégia que eles fizeram foi basicamente então não vamos usar a Blockchain para o Consensus mas vamos usar a Blockchain somente para os pagamentos em Cripto porque aí está a parte do Decentralized Finance que é como é que pagas Clio ou HOST ou pessoas que oferecem armazenamento em países do outro canto do mundo de uma forma eficaz e conseguires fazer micro transactions Sim mas como é que eles garantem que a pessoa guarda mesmo os fecheiros eles têm algum mecanismo para isso? Então eles têm o que eles chamam os satellites que é um tipo um satélite que é basicamente um servidor que também tem um mecanismo de consensus e de mas não é a base de blockchain e de checking do health da vitalidade dos fecheiros que é um processo contínuo e que depois se algum ficheiro ou algum destes nodes for offline eles automaticamente mandam um sinal para outro para outro outro node para depois transferir os dados para chegar à saúde de 100% deste ficheiro e eles não usam a blockchain e eu eu pessoalmente tenho algumas alguns alguns question marks nesse caso porque se não tens um mecanismo de consensus entre quem vende o armazenamento e quem usa se é que um servidor for abaixo tu não tens mais acesso aos teus dados então é muito mais fácil um servidor ir ir abaixo do que uma blockchain inteira então se tu olhas dessa perspectiva é uma escolha que que lhes deu a vantagem de ser mais rápido a desenvolver a tecnologia mas não é tão descentral e tão seguro como a CIA ou a Apple queres-nos fazer uma explicação rápida de como é que funciona a interação entre um cliente e alguém queira queira alugar os seus espaços por exemplo na CIA se calhar é o que estás mais à vontade sim então neste momento o que acontece é que há uma lista de hosts que oferecem o armazenamento depois quem quiser o armazenamento consegue procurar esse host onde quer parte dos dados depois a base da blockchain com com o public key daquele daquele host consegue fazer um contrato de armazenamento e depois faz o pré-pegamento de CIA coin naquele contrato que diz que tem a quantidade de dados a quantidade de fundos e o tempo de armazenamento e depois quando o contrato for feito ele vai a blockchain quando for confirmado o renter a pessoa que quer armazenar os dados depois consegue falar diretamente com o host abrir um channel e transferir os dados e é assim que essa interação é feita ao nível mais simples a nível da blockchain obviamente que uma pessoa que quiser armazenar alguns vídeos ou fotos por exemplo vai usar software que já tem essa parte automatizada mas aí também está uma das partes muito interessantes que é um dos assuntos em que ainda não tocamos é que uma das vantagens da descentralização é que consegues armazenar os dados em vários territórios específicos enquanto que por exemplo Amazon só tem um data center numa determinada área tu podes escolher por exemplo armazenar os teus dados somente em Lisboa ou no Porto ou em vários sítios mais perto onde tu sintes mais onde sintes mais a vontade de guardar os dados que é uma coisa muito valiosa e aí consegues fazer um filtro e criar os contratos somente com aqueles hosts que têm dados nos locais onde tu os queres armazenar mas é o cliente que escolhe os hosts sim sim isso pode ser um processo manual mas o que é que é mais comum de acontecer ou seja o que é que é mais provável de acontecer eu estou a imaginar se eu quisesse usar uma CIA por exemplo eu imaginava que os meus dados fossem armazenados pelo menos em 10 servidores distintos para ter a certeza que os dados estariam salvaguardados isso é possível? Sim e uma das estratégias mais usada é fazer a distribuição mundial por vários sítios mas a grande a potência dessa tecnologia do armazenamento descentral também é a flexibilidade a própria Amazon está neste momento a instalar micro data centers em cidades pequenas isso é por causa de algum dos problemas de bandwidth quando há muita gente por exemplo a fazer streaming de um filme às vezes não tem bandwidth suficiente então o que é que eles estão a fazer? Eles estão a pôr esses micro data centers que é basicamente um data center num apartamento em várias cidades pelo mundo para conseguir assim espalhar o load e espalhar o peso que a rede tem e a estes sistemas como a CIA e os outros tem essa vantagem quando tiveres 10 mil nodes descentrais pelo mundo inteiro consegues ter muita mais performance e flexibilidade de onde os dados são armazenados por onde os dados vão e fazer o routing dos dados para sítios específicos que o cliente quer Quantos nodes ou servidores de aluguel a dados que existem neste momento tens ideia? A storage tem por volta dos 3 ou 4 mil a CIA tem por volta dos 300 e a Filecoin acho que tem por volta dos 500 600 mas a Filecoin está focado mais em data centers enquanto que a CIA e a storage tu consegues ligar um Raspberry Pi ou um laptop para a rede no caso da Filecoin é mesmo mais para já data centers com já servidores grandes para conseguirem oferecer o armazenamento Opa e se calhar a pergunta que nós todos aqui estamos a fazer e os nossos ouvintes também estão a fazer é isso rende? Vale a pena meter o meu disco partilhar É então essa também é uma parte interessante porque nestas tecnologias de armazenamento central há duas formas de basicamente ganhar dinheiro com isto que em primeiro lugar é fazer a mineração que por exemplo a Filecoin tem o processo de mineração associado ao armazenamento então para o armazenamento que tu tens é uma forma de minerar por exemplo se diz ok eu ofereço 100 terabytes esses 100 terabytes vão para o tipo mining pool e depois recebes dinheiro disso no caso da storage e da CIA só é pago para uso e para transferência de dados então é pago para o armazenamento dos dados que armazenas e por depois transferir os dados de volta neste momento o preço da CIA e da storage estão mais ou menos equivalentes que é por volta dos 1 dólar e meio a 2 dólares por terabyte e no caso do por mês sim por mês imagina que 1 terabyte custa por volta dos 16 euros então com o uso completo o disco ia ser pago em vamos dizer entre 6 a 12 meses um dos maiores problemas neste momento é que há mais supply e há mais gente a oferecer armazenamento do que usar e isto volta outra vez para a nossa conversa no início que é é extremamente importante o fácil uso destes sistemas e AI onde no blockchain no geral há uma importância gigante daquelas empresas que criam a segunda camada em cima do blockchain para fazerem a ligação entre esta tecnologia nova para as empresas normais porque uma empresa normal não vai gastar centenas de horas dos seus engenheiros da IT para fazerem os APIs para ligarem depois essa rede para os dados deles e aí é muito importante surgirem estas empresas que façam essa ligação e nós ainda estamos no começo apesar de tecnologia já está desenvolvendo certo e isso é uma coisa que a Storewise faz nós temos a eu queria te perguntar como é que ou seja sem essa tecnologia segunda escala vamos passar já para aí como é que um cliente normal se eu agora quisesse guardar um filme qual é que era o procedimento eu ia ter um disco uma espécie de disco externo como o Dropbox uma pasta onde eu simplesmente meter para lá o filme e tudo é tratado por trás pelo software ou é mais complexo que isso? No caso se quiseres armazenar um filme tens primeiro que comprar as cripto as coins no exchange que já para muita gente já é já é um blocker já é demasiado complexo então tens que comprar os tokens depois tens que abrir uma wallet por exemplo a CIA tem uma wallet com uma UI com uma interface em que consegues depois mandar os tokens para essa wallet depois nessa wallet dizes eu quero criar contratos de armazenamento para 500 gigas e depois aquilo vai nos próximos 20, 30 minutos vai criar os contratos do blockchain depois mandando mensagens ok os contratos foram criados agora podes armazenar os dados e depois pegas nos filmes etc mandas-os para a tua wallet e ele depois faz upload estes ficheiros para a rede descentral isso é sempre pelo wallet certo não tens uma um user interface do género do dropbox em que está praticamente integrado no sistema operativo o problema é que com a parte do blockchain é que tu tens que manter manter a blockchain tens que manter ou tens que fazer a renovação dos contratos então é mesmo um processo que requer a uma wallet a um software que anda no computador da pessoa que quer armazenar para fazer e essas renovações etc mas por exemplo a NextCode é igual precisas do software deles só que eles fazem uma integração com o sistema operativo que torna a coisa bastante apelativa certo e há alguns alguns tools da CIA que fazem tipo o dropbox que tens uma pasta partilhada em que depois depois consegues armazenar os dados mas depois tens outra questão é como é que vais acessar os dados em outro computador porque os os contratos são são únicos então como é que vais fazer a partilha de contratos tens que levar a chave privada não é? é não só vais ter que levar a chave privada inclusive os contratos e queda por exemplo 30 dias quando tens que renovar os contratos vais ter que ligar o computador para depois fazer a renovação dos contratos porque senão perdes os dados se os seus contratos não forem renovados então apesar de ser possível e há muita gente que faz o armazenamento deste jeito que é o na verdade é o mais privado e é o mais seguro mas não é o mais fácil e para uma empresa isso é difícil é isso diz-nos então como é que a Storewise nos pode ajudar então o que a Storewise cria neste momento é cria mesmo a ponte entre a blockchain e uma empresa normal que quer armazenar dados uma empresa normal que quer armazenar dados não quer não quer estar preocupado com blockchains e com pegamentos em cripto e manter os contracts etc então o que nós fizemos nós criamos uma segunda camada em cima desta blockchain onde tens um sistema um note que nós chamamos um metadata server que gera todas as partes do blockchain da formação dos contratos e essa parte é separada da parte do uso da rede então imagina que por exemplo um cliente quer armazenar 5 petabytes mas quer manter o controle porque aqui a questão é tu podes criar uma layer 2 uma camada em cima da blockchain só que o que muitas vezes acontece é que essa camada é centralizada no sentido que há um third party que está ali no meio que é mesmo o broker a mesma coisa que havia no caso dos exchanges de ter um third party ali no meio que se aquele third party falhar por exemplo pronto os dados também vão abaixo então o que nós estamos a tentar fazer é que fazer um sistema em que o cliente tem o master note por assim dizer e que o master note é tudo automatizado em que não precisam de fazer nada só manter aquilo no servidor deles e depois tens gateways que são clientes leves que até podes ter no smartphone ou em qualquer com o computador que a única função deles é de pegar nos contratos do blockchain somente armazenar esses contratos então não fazer parte do consensus e do renewals ter os contratos e depois com esses contratos conseguem fazer a transferência direta dos ficheiros para a CIA por exemplo então nesse caso separas a parte problemática do consensus e da formação dos contratos da parte dos dados mas está tudo dentro da mesma empresa então eles conseguem fazer o upload dos ficheiros para uma API da S3 que é o API mais famoso de object storage no mundo que é um API inicialmente criada pela Amazon que é uma API que a maioria das empresas usam já para o back-end então o que é que acontece o cliente que quer armazenar os seus dados não precisa de ter os engenheiros a fazer um API novo mas simplesmente só precisam de mudar uma linha de código que é a linha que põe em vez de direcionar para a Amazon e direciona para o seu próprio cluster de centralized storage e aí é muito mais simples aí é só literalmente plug and play e os clientes são muito mais estão muito mais à vontade de testar estas tecnologias novas e de usar do que verem uma montanha de trabalho que têm que fazer sem conhecimento para o fazer e é isso foi o trabalho da Storewise desenvolver então uma espécie de mecanismo plug and play para clientes habituados aos storage da Amazon exatamente é justo dizer isso exatamente sim e neste momento nós temos algumas integrações uma bem importante também é com a Clear Center que é neste momento estamos a integrar armazenamento descentral em uma plataforma mobile descentral então agora surgiram empresas que estão a criar porque nós sabemos que os smartphones da Apple e da Google estão cheios de software que fazem tracking e eles conseguem ver onde andas para que coisa é que estás a fazer uma pesquisa então agora surgiram empresas que usam hardware open source para criar plataformas mobile cheio de tecnologia de blockchain com DID que é a autenticação descentral a partes pagamentos etc e uma deles que é fundamental para todas as plataformas mobile é os dados e vão usar a Storewise certo sim mas na verdade quando eu digo usar a Storewise eles vão usar a SIA nós é que utilizam o vosso serviço para desenvolver a aplicação e ia-te perguntar qual é que ou seja onde é que vocês ganham dinheiro aqui onde é que está o vosso incentivo para desenvolver a Storewise nós temos licenciamento do software package e nós também temos uma portal uma porta para armazenamento descentral que porque nem todos os developers querem criar e meterem um node destes com a infraestrutura toda para armazenar dados então nós a hipótese de seres uma parte central certo mas a vantagem é que nós somos a parte central de management dos contratos mas não somos a parte central para fazer management dos dados significa que normalmente com a Amazon quando transferes os dados para eles os dados vão diretamente para um data center deles no caso com o que nós temos neste momento em que quando faz o upload do ficheiro o ficheiro é diretamente upload para a CIA então basicamente nós estamos a pedir um fee para fazer um management da blockchain mas como eles têm e esta é a parte interessante como estes smart contracts têm uma data de validade de por exemplo dois anos se o cliente fizer upload e a storewise por exemplo desaparecer ele consegue propriamente continuar a fazer upload e download porque tem os smart contracts locais e até consegue extrair os dados dos próprios smart contracts então tens um sistema em que sim tens algum management de metadata e de contratos de blockchain mas ainda o cliente ainda tem preservado a essência da blockchain que é o uptime que não há falhas não há pontos centrais e que os dados estão sempre acessíveis e nós achamos isso um balanço bom entre usability e a facilidade do uso e a tecnologia em si de armazenamento se algum dos nossos ouvintes quiser alugar um terabyte através da transferwise quanto é que lhe gostaria? da transferwise ou da storewise? da storewise neste momento nós estamos focados mais a B2B a business mesmo mas nós estamos a pensar entre o preço mas se calhar então mal menos faz a pergunta de outra forma quanto é que gostaria a um utilizador normal normal como quem diz a qualquer utilizador fazer o storage de um terabyte na CIA ok o mais baixo que conseguires agora ir na CIA é por volta dos 50 60 cêntimos por terabyte na CIA só que essa é a coisa todos os hosts na CIA oferecem o seu próprio preço então pode oferecer um dólar exato exato então podes armazenar dados se escolheres os hosts mais baratos por abaixo de 30 cêntimos por exemplo mas diz-me tira-me esta dúvida seria 50 cêntimos por terabyte mas por host ou já com mais do que um host já com a já com a redundância três vezes então todos os são copiados três vezes ok parece-me parece-me bem que é é um preço competitivo sim sem dúvida vocês usariam este serviço estás a contar por enquanto mas parece-me tranquilo mas quer dizer eu também diria que se calhar não temos necessidades para um tera por exemplo normalmente as necessidades mesmo numa empresa diria que não chegam a um tera de dados por mês dados que necessitem de estar online digo eu e achas sentiria-te à vontade para usar um serviço centralizado para alguma coisa importante não vejo não vejo porque não é-me igual para mim é um concorrente normal ou natural da Amazon Google quer que seja eu estou a perguntar isso porque eu acho o sistema achei a ideia brutal mas fico sempre na expectativa quer dizer é uma tecnologia experimental já tem 6 anos 7 mas não sei deixa-me ainda com algum ressaio que se calhar é infundado já tiveste algum problema Maia algum fecheiro perdido nestes sistemas no caso da SIA não não no caso dos TORGE e da Filecoin já mas eles têm um sistema mais experimental neste momento ok o SIA estamos à vontade certo certo porque é uma tecnologia muito estável e no caso da STORGE como eles têm um servidor central esse servidor às vezes vai abaixo e no caso da Filecoin eles têm algum sistema ainda em que a pessoa que armazena os dados consegue bloquear o acesso dos fecheiros certo e isso isso leva aos problemas a pessoa que armazena os dados consegue bloquear o acesso aos fecheiros certo depois quando consegue bloquear mas tem vários nós que armazenam no caso da Filecoin não é no caso da Filecoin não porquê porque é que isso acontece na Filecoin porque na Filecoin a mineração é feita por a quantidade de dados que tu armazenas então tu consegues armazenar os dados mas não significa que precisas de depois conseguir transferir os dados de volta então há um problema e porque muitos desses miners da Filecoin estão na China eles têm problema de bandwidth então o que é que eles fazem eles bloqueiam o egress que é os dados que saem do miner e só deixam os dados entrar então eu já tive em experiência tive vezes em que consegui fazer o upload dos dados mas depois não consegui retirá-los por causa desse problema e obviamente com o VAR estás a querer dizer que o armazenamento está demasiado centralizado e se calhar nem é só o centralizado é no Filecoin dirias então que é até apetecível pela forma como está criado fazer o bloqueio da saída de dados de servir não esteja incentivo para serví-los Exato Exatamente Certo e esse é um problema desse esse é um problema desses mecanismos novos de consensus é que é que é muito difícil ver no laboratório como é que as pessoas vão interagir com a rede e agora estás a ter estes problemas que são fundamentais e obviamente eles vão resolvê-los mas isso demora tempo e no caso da CIA como é uma coisa muito mais simples no caso da CIA ok sou uma pessoa armazenar os dados e eu como pessoa que armazena esses dados digo ok eu quero o meu fecheiro de volta e depois o host diz não eu não eu não te envio tu consegues cancelar o contrato e o host ainda fica a perder dinheiro porque ele tem que pôr um colateral no contrato que é um dinheiro extra que no caso do contrato for sucesso ele recebe o dinheiro de volta e se não perde o dinheiro o dinheiro é literalmente queimado e então os hosts no caso da CIA têm um incentivo muito grande de servir os dados porque se não servem não só perdem o dinheiro no contrato mas também perdem o dinheiro mais mas então se calhar certo mas se calhar acho que já estamos a chegar mais ou menos ao fim se calhar fazia até aqui uma questão um bocado provocadora que é nos últimos anos ouve-se falar bastante mais em IPFS do que em Skynet que é o sistema da CIA 100% 100% e aí eu tenho uma resposta muito simples também e é uma coisa com que nós também temos a ver nem sempre as empresas que recebem mais atenção e mais dinheiro de investidores são as melhores empresas os investidores estão atrás de uma coisa e uma coisa somente que é retornar o dinheiro o mais rápido possível com o maior multiplicação possível no caso da IPFS eles tiveram muitos mais news exposure e os founders também são muitos mais conhecidos do que é no caso da CIA mas se for técnico e para as pessoas técnicas que estão a ouvir também se vocês forem objetivamente neste momento comparar a IPFS com a Skynet que é a rede da CIA vocês vão ver que a Skynet é várias vezes superior a nível de usability da tecnologia do que é a IPFS neste momento um dos exemplos é que no IPFS por exemplo os notes o pinning que é basicamente que diz ok eu vou guardar este ficheiro é opcional então alguém pode facilmente fazer unpin e o Filecoin cria uma camada de incentivo em cima mas tu depois para armazenar os dados tens que ter um note de 120 gigas de RAM para conseguir armazenar algum dado na Skynet isso não é o caso e aí está porque a IPFS e a Filecoin usam destes algoritmos criptográficos muito avançados mas que requerem muitos recursos para os armazenar e é por isso que eles usam data centers porque precisam de servidores grandes e depois para alguém que quer usar que não é um data center pronto fica ali no meio e não consegue usar mas no pinning enfim a pessoa que quer guardar o ficheiro tem sempre a possibilidade de o guardar e dizer quer fazer hosting daquele ficheiro não é? certo mas isso nesse caso vale mais a pena armazenar e fazer o hosting ela própria como é óbvio certo não é esse o objetivo mas enfim percebo o que é que queres dizer mas se calhar sim se calhar é um é um resultado da publicidade é porque é tipo os torrents ainda a SeaCoin se calhar ainda não teve essa publicidade aqui para os nossos ouvintes só para desculpa lá mal é que enfim muitos anos e várias vezes ouvi falar em projetos que utilizavam Filecoin e IPFS basicamente IPFS nunca ninguém refere Filecoin porque aquilo ter Filecoin ou ter outra moeda qualquer é a mesma coisa enquanto que normalmente não se costuma referir Skynet não me lembro de nenhum paper que precisasse ou que referisse Skynet como plataforma onde guarda os dados eu ia pegar mesmo aí que era para os nossos ouvintes claro que não sabem o que é IPFS que era para vocês explicarem o que é que é isso que também era tofar de apanhar IPFS em white papers e afins mas nunca explorei ao certo o que é o IPFS é o algoritmo ou o protocolo de armazenamento de dados que a Filecoin utiliza lá por trás utiliza Filecoin para fazer os pagamentos do armazenamento quando falamos em IPFS estamos a falar de Filecoin sim sempre que se fala de IPFS estamos a falar do protocolo de Filecoin pois é existe bastantes projetos que referem a IPFS e eu nunca tive curiosidade para ir ver ao certo do que é sim e também uma coisa que nesse caso tenho que falar é que no caso do Skynet por exemplo nesse caso o Skynet só foi lançado há um ano há um pouco mais de um ano porque antes a Cia não tinha essa camada para web development o IPFS ganhou tanto desculpa já agora antes disso CiaCoin servia apenas para armazenamento pessoal sim não era não era focado em web development para fazer aplicações então era mesmo só para armazenar datasets grandes ok isso parece uma grande falha então o IPFS já faz isso desde 2014 ou 2015 o Filecoin foi lançado de propósito para isso eu não acho muito pessoalmente porque fazer esse hosting de web apps isso é tudo muito bonito e há de certeza alguns apps que usam mas se fores ver o share da quantidade de dados que esses web apps têm que usam esse tipo de aplicações comparadamente com os grandes petabytes e exabytes em datasets aqui o tudo de IPFS é um mercado relativamente pequeno é tão pequeno até que a própria protocol apps da Filecoin está cada vez menos a desenvolver o IPFS e cada vez mais a passar pela parte do Filecoin porque onde está o futuro desta rede é os dados é grandes quantidades de dados porque armazenar um website por exemplo não vai fazer o outro lado o host continuar com o disco ligado porque ele ganha dinheiro pelo volume dos dados e apesar da IPFS e da Skynet focarem muito naquela parte de web development pessoalmente eu acho que é uma grande falha que na verdade onde está o potencial é na grande quantidade de dados que nós armazenamos não naqueles web apps e tudo é uma parte importante sim não estou a dizer que não mas não tem um share tão grande quanto isso e a própria Filecoin está a ir para essa direção de armazenar grandes datasets como por exemplo eles agora fizeram há pouco tempo um projeto para armazenar grandes datasets científicos de imagens de satélites de dados de modulação de proteínas e esse tipo de coisas porque a própria Filecoin quer ir mais para aquela direção do que havia antes na parte do IPFS e porquê que a IPFS é mais mencionada em papers científicos ou não opa a IPFS como eu falei no início a IPFS teve muitas mais exposição e não se esqueçam a IPFS tem 200 milhões de investidores que estão atrás para puxar aquilo para frente a CIA até hoje só teve acho que é 6 milhões de investimento durante 6 anos é uma gota de água comparadamente com a Filecoin e isso na verdade importa porque o Benet é do Stanford acho eu e tem várias personagens de investidores de high profile e que no final importa mas importa para a exposição e para criar uma comunidade mas no final criar um protocolo que é bem pensado e é bem planeado tu não precisas de muita gente à volta e de pessoas com títulos muito grandes a CIA é neste momento muito mais fácil estável e performant para usar do que é a Fraqua nós sabemos porque nós tínhamos o plano de usar todas as plataformas descentrais e criar um sistema inteiro então imagina os por exemplo documentos sim criar uma layer uma camada em que usava todas essas plataformas e nós ainda temos o plano para fazer isto em que por exemplo para serem plataforma agnósticos agnósticos à plataforma sim e para conseguirmos escolher certo exato mas neste momento não conseguimos o único que nós temos na lista em que conseguimos usar neste momento que dá para usar em produção e que já estamos a usar em produção há um ano e meio é a CIA e a Filecoin vai seguir mas quando não sei mas então o que me estás a dizer é ou se calhar faço a pergunta de outra forma qual é que é então o maior entrave que tu vês neste momento por exemplo para utilizares Filecoin ou para integrares Filecoin na vossa plataforma dado que dizes que também é um objetivo ok o maior entrave neste momento da Filecoin é que como eles têm algoritmos de consensus extremamente pesados nós temos que ter hardware muito potente para conseguir armazenar os dados os servidores têm que ser tão potentes que nós vamos gastar mais dinheiro em servidores do que vai nos compensar pela quantidade de armazenamento que nós conseguimos guardar e isso é o problema principal e é por isso por exemplo se tu quiseres oferecer dados para Filecoin vais ter que ter um servidor entre 120 a quase 1 terabyte de memória e quantas pessoas é que têm um servidor com 1 terabyte de memória não muitos então tu estás-te a limitar empresas grandes que já têm servidores muito grandes e do outro lado se queres usar também tens que ter desses servidores potentes para armazenar os dados e eles acham que é um trade-off que empresas vão fazer mas pessoalmente como uma startup pequena que está a trabalhar com margens relativamente pequenas não é um negócio que dá para escalar muito bem e obviamente que o NGO por exemplo países que têm fundos públicos seguem armazenar 5 ou 6 petabytes na Filecoin mas neste momento nenhuma empresa que quer que tenha um bottom line e que tenha que fazer profit vai usar a Filecoin para armazenar os dados neste momento claro que talvez 5 anos vai ser diferente se calhar só para reforçar o teu ponto diz isso porque lá está até fui eu que levantei a questão porque para garantires que os teus fecheiros são guardados tens pelo menos tu fazer o pinning dos teus dados e então precisas de correr um servidor de armazenamento de dados em Filecoin quase complicatório é o pinning em si geralmente os dados são primeiro transferidos para o IPFS e depois em cima deles que é um node chama-se o Lotus Node depois basicamente converte para Filecoin mas ter esses nodes é que está o problema eu sabia que era assim tão pesado sim 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 é muito pesado e isto é o problema dos chineses que fazem download e fazem upload certo e essa também é outra coisa sim mas pronto diria que esse é o problema secundário porque lá está eu eu já olhei para o Filecoin para ver como é que se poderia utilizar tenho mais ou menos conhecimento de enfim sabia que era preciso ter um servidor teu para fazer o pinning mas depois assumi que ter um servidor não seria assim tão complicado ou tão custoso ou seja tu tinhas que servir mas depois o resto da rede servia como redundância e como failsafe backup o que tu lhe quiser chamar mas aparentemente então não é tão fácil como eu estava a pensar ou exato para qualquer empresa poder guardar mas eu tenho eu não quero também estar a fazer aquela coisa porque é uma coisa que é uma coisa muito em comum em criptodar como é que isto compara com isto e isto tem mais isto tem um blockchain um block time mais pequeno e eu eu acho que não vale a pena estar a dizer ah um é melhor que o outro eu acho que vale mais tomar do lado construtivo dizer que todas estas tecnologias têm potência e uns são um pouco mais desenvolvidos que outros ou uns têm algumas vantagens acima das outras mas no final todos eles estão a tentar construir para o mesmo que é descentralização dos dados e eu acho que a longo prazo a Filecoin como a Cia como a Arweave como vários outros com o ângulo certo conseguem ter todos 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 todo sucesso há muito essa na verdade há muito essa essa mentalidade principalmente americana do winner takes all certo que no final vai haver uma cripto ou uma empresa que fica no topo na realidade se só olhasse para o mercado de armazenamento do que estamos a falar hoje apesar de a Amazon ter o maior share ele partiu de grande share com a Google com a Microsoft e com alguns outros então não é winner takes all e eu acho que vocês concordam também que dentro da blockchain nós estamos muito organizados a nível de comunidades que há muitas pessoas que se alinham a uma comunidade e ficam lá mesmo se outra blockchain tem um feature melhor que o outro e essas comunidades vão ficando e neste caso nós vamos ter o mesmo nós vamos ter várias comunidades pelo mundo com estas redes diferentes e depois vai haver empresas que vão usar estas redes e estas comunidades para aspectos diferentes um pode ser para fazer streaming de filmes outro pode ser para fazer o armazenamento a longo prazo mas eventualmente é tudo uma simbiose que no final vai ser bom para cripto e para é bom que existam estas experiências para desenvolver o mercado para desenvolver ferramentas novas ver o que funciona e para que tipo de mercado ou para que tipo de cliente é que funciona sim e por causa use cases diferentes também no limite e a solução é diferente ou pelo menos ficamos a saber que não funciona sim também é uma boa experiência quando não resulta não é? exatamente certo exato diz-me tu ajudaste a desenvolver na Skynet disseste ao bocado programaste para estes projetos eu fui parte do time na altura da Storage que fiz o QA sim que foi o testing e encontrar os bugs e várias dessas partes e eu faço esse é o meu papel também na CIA o meu principal papel é ser ok eu sou utilizador eu me ponho no papel de utilizador e depois eu tento usar essas tecnologias e depois ver onde parte essencialmente e isso é uma coisa muito importante na blockchain no geral de não porque é muito fácil estarmos focados nestas comunidades em que todos temos uma nomenclatura e uma forma de falar só que muitas pessoas não se realizam que a maioria do mundo ainda não entende das coisas e então é muito fácil ficar nessa bolha e o que eu tento fazer é forrar essa bolha o tempo inteiro para fazer ok mas eu sou uma pessoa que quer armazenar os meus dados como é que isto funciona será que isto dá onde é que parte e essas várias partes e isso é muito importante é uma ajuda brutal estava-te a perguntar pela Skynet em específico porque andas a trabalhar com a Skynet se algum dia vires o Arnold Schwarzenegger fós nós não trabalhamos com a Skynet ok pronto estás claro é porque a Skynet é também um layer 2 é um layer 2 em cima da C só que é um layer 2 mais para web development e nós estamos a usar a Saia no nível do protocolo mais baixo porque temos que ter mais funcionalidade olha a conversa está a ser brutal já estamos aqui a passar a nossa hora há um tempito vocês têm estado a absorver aqui este conteúdo todo Fubrocas Kiko claro tem alguma dúvida queiram expressar o meu conhecimento sobre história já é pouco isto foi mais para mim foi mais entretenimento até vou aprender bastante por acaso eu pessoalmente vou ficar a pensar neste episódio aliás vou ouvir isto mais duas ou três vezes e vamos te convidar para vir-te cá outro dia tirar-nos mais dúvidas exatamente tens outro projeto que é o Helium Helium Helium.com vamos meter também na descrição do episódio se vocês quiserem quiserem dar uma espetadela e vamos querer que também fales disso connosco Perfeito e para o meu último ponto para também acabar o podcast eu queria dizer que o blockchain é muito mais do que só decentralized finance e que está a haver uma revolução neste momento dos circular economy e sharing economies do que as pessoas já estão conhecidas com a Uber e a Airbnb etc mas com a blockchain e que daqui a uns anos vai haver muitos destes projetos que vão ter que vão passar pela barreira do blockchain e vão entrar para todo mundo tanta coisa para discordar aí olha já passamos o tempo e já vou só fazer aqui uma pergunta que nós gostamos de fazer que é lembra-se quando é que foi o teu Pisa Day primeira vez que gastaste cripto em alguma coisa Pisa Day sim lembro-me onde é que foi quando é que foi e o que é que compraste foi quando eu claro eu comprei um bitcoin full note com com 150 bitcoin ou seja gastaste 150 bitcoin para comprar um full note um full note exato lindo é o full note mais caro de sempre isso não sei mas mas não não acho que foi valeu a pena na altura valeu a pena é o que importa exatamente e lá está eu sou sempre a favor que as moedas não são boas se puderem ser gastas exatamente olha obrigado por ter estado cá connosco foi uma conversa bastante esclarecedora espero que os nossos ouvintes consigam acompanhar eu pelo menos houve aqui umas partes em que me perdi mas consegui estar-nos uma ideia geral dos protocolos o que é ótimo se alguém quiser dar uma vista de olhos na transferwise na storagewise está na descrição vão lá e vejam o projeto que eu estive a esperar e achei aquilo interessante e pronto acho que por esta semana estamos vão à pool.xgmr.pt vão à bitcoin procurar empregos vão à cryptonards inscrever-se naquelas na academia que não não tem aqueles gays do youtube é mais sério e comprem muitos bitcoins na uso digital assets até para a semana até para a semana tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau tchau